Este programa é patrocinado por 5, 4, 3, 2, 1 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Sejam muito bem-vindos à quinta edição da gala Somos Cabo Verde CIDADE NO BRASIL 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 Uau! Boa noite! Boa noite a todos! É uma alegria estar ali nesse palco que partilha com vocês esses cinco anos. Cinco anos de evolução, de revolução e também pode falar de transformação. E deixa eu falar o bife, não se dá uma contente, vamos pisa palco junto com o bó. Ai, bem, mãe, hoje em casa dorme. Vou cata? Não, em casa dorme, mas antes, eu não atirei tchau emoção. Por isso, primeiro, incrível, um salve de palmas para esse momento artístico que foi pensar o país duplo de mulher, incrivelmente criativa. Bete Fernandes e Nicole Barros. Que trazendo de outra emoção.